Vamos voltar a falar aqui da dieta anti-inflamatória, porque tá todo mundo perguntando, tem vários, vários e-mails aqui, as pessoas perguntando, a gente vai esclarecer, vai dar tempo. A gente viu o lado negro da coisa, triste até a nossa realidade, nosso hábito aí, a nossa alimentação do dia a dia. Agora vamos ver o lado bom da coisa? É, a gente merece o lado bom da coisa, afinal de contas, mas lembrando que você pode equilibrar toda essa naturalidade, né, comendo alimentos bons, mas também com aqueles ruins, um pouquinho, um pouquinho pode, não a vida inteira, como a gente tinha falado. Não deixa de novo, você achou que ia embora, que nada, tá todo mundo querendo saber. É uma delícia, e é bom. E o que é legal, doutor Roberto, que você explica de um jeito, mas fica tão claro pra gente, que se for falar nos termos médicos, a gente fica assim. É, fica muito chato. Fica chato. E se visualizar, dá pra ter mais ideia. Dá, e daí como dá, e assustou, assustou bastante gente. Agora o lado bom de tudo. Vamos lá, vamos agora nos nutrir. A boa alimentação. Antes a gente só tava colocando pra dentro o alimento, agora a gente vai ter nutrição correta. A gente precisa de minerais, vitaminas, boas gorduras, boas proteínas, então vamos lá. Lembra que eu dei um exemplo de uma pessoa de 60 quilos, sedentária. Isso. O quanto ela deveria comer para manter o teu peso e não engordar. Deveria ser mais ou menos 1.600 calorias. Tá. Eu fiz um plano alimentar aqui pra esse tipo de exemplo, que tem mais ou menos aqui, ó, 1.600 calorias, tá. E vou mostrar como ela é equilibrada na gordura boa, como ela é equilibrada no açúcar, né. Então vamos lá. O que que eu, ao invés daquele exemplo, o que que eu coloquei aqui no café da manhã? É muito simples, ó. Duas fatias de pão de forma integral. E tem alguns pães integrais que a indústria tá acrescentando oleaginosas. Tem alguns castanhas, sementes de linhaça. Coloquei aqui uma meia fatia de mamão papaya, tá. E coloquei... O que que eu joguei em cima? Eu coloquei... Eu joguei aqui em cima uma colher de sopa rasa de semente de linhaça. Ah, maravilha. Poderia ser semente de chia também. Fonte de fibra, fonte de ômega 3. Mistura boa. Fonte de gordura poli-insaturada, fonte de mono-insaturada, coisa boa. Coloquei um copinho de óleo de água de coco, tá. Um copinho de 200 ml, riquíssimo em sais minerais. E coloquei aqui uma colher de sopa de um cottagezinho, tá. Que é uma fonte de proteína muito boa. Ah, mas eu não tenho intolerância à lactose. Tá, então troca por um requeijão, um iogurtezinho de soja. Tem umas pastazinhas de soja também. Poderia acrescentar aí um peito de peru? Poderia também, é uma outra opção. Uma fatiazinha legal, é ideal? Também, se não for com cottage aí pode ser. Porque precisa da proteína, né. O quanto deu de açúcar e de gordura saturada nesse prato, tá. Aqui eu coloquei o exemplo do dia. Voltei pro exemplo do dia. Aqui tem a quantidade de açúcar do dia. Tá, e a quantidade de açúcar do dia na dieta correta. E a quantidade de óleo na dieta correta. Eu coloquei aqui na frente pra ficar melhor. Então vamos agora, vai. Café da manhã, o tanto de gordura saturada. Que ajuda, eu coloco nesse aqui no tamanho. Isso, tá ótimo. Obrigado, Marisa. Aqui, ó. Ótimo. Agora vamos ao lanche da manhã. O lanche da manhã tá aqui, ó. O lanche da manhã, em vez de ser o biscoitinho recheado, que às vezes a criança leva pra escola, por que que não põe uma fruta, né, e coloca duas castanhas, né. Aqui você tem fonte de minerais, fonte de vitaminas, você tem a gordura boa nas castanhas. Todo mundo que a gente conhece gosta. Gosta. Uma banana ou uma castanha. E duas castanhas, né. Quantidade de gordura, vamos lá. Põe no açúcar lá, Marisa. E eu ponho aqui no óleo, ó. No óleo. Tá? Ó. Nossa, que diferença. Você viu que no primeiro exemplo, no café da manhã, já tinha suprido tudo. Agora vamos aqui ao almoço, ó. Gente, vamos voltar a comer o nosso arroz com feijão, porque as pessoas estão esquecendo que arroz com feijão é nutritivo. A única coisa que eu trouxe, eu trouxe feijão preto, mas poderia ser o feijão carioca, tá? Eu trouxe o arroz integral, porque os refinados, o arroz polido, tem um índice glicêmico mais alto. Ele gera mais glicose, mais rápida dentro do sangue. Posso colocar quinoa também no lugar do arroz? Pode, pode, pode colocar, alguma outra fonte. Ela poderia trocar, não tem problema. Uma massa integral, tá? Tudo bem. Mas eu trouxe o nosso arroz com feijão, que é o convencional. Trouxe aqui um legume refogado, que é o brócolis. Brócolis, é um nome estranho, brócolis, né? Mas é um dos alimentos mais interessantes do ponto de vista de nutrição, em termos de prevenção. Tem fatores que ajudam o fígado a desintoxicar, tem fatores que ajudam a prevenir câncer de mama. Muito interessante. E coloquei aqui a sardinha, que é fonte, a gente tem que ingerir mais peixe, gente. A gente tem que ingerir pelo menos três vezes por semana peixes, porque é fonte de gordura boa. Existe a gordura poli-insaturada do ômega 3 e um pouco da mono-insaturada no peixe. Trouxe o exemplo da sardinha por ser um peixe barato, tá? Que não precisa ser muito sofisticado. Excelente fonte de vitamina D, excelente fonte de cálcio, excelente fonte de gordura mono-insaturada. Poderia ser um outro peixe, um filé de pescado, não tem problema, tá? Ah, quanto tem, vamos lá. E a salada, esqueci de falar salada, né? A salada é fundamental, ó como tem cor. Tem, tá vivo. Você tem aqui a salada com alface, tomate e cenoura ralada, antioxidantes, tá? E temos aqui um pouquinho de azeite. Você pode colocar aqui meia colher de sopa, no máximo, uma colher de sobremesa de azeite extra virgem, tá? Olha a quantidade só. Ficaria, ó, quantidade de óleo, de gordura saturada, tá? Tô falando da gordura saturada aqui. E a quantidade de açúcar. De açúcar. Vamos lá. Coloquei aqui, esqueci o suco de abacaxi, tá? Trocaria o refrigerante por um suco de abacaxi. Tem esse glicêmico que não é alto, é bem tranquilo, não tem tantas calorias. Isso tudo somado de 1.600. Legumes aí também, acrescentar também? Pode, pode. Folhas verdes, alguns legumes, não tem muito problema. Pode abusar. É, tranquilo. Aqui o lanche da tarde, ao invés de comer o pão, né? Aquele pão é enorme. O pão é interessante, o pão, mas não todo dia, tá? Em todos os lanches, né? Muitos refinados não é interessante. Eu coloquei uma maçã, tá? Com um iogurtezinho aqui natural. O que você coloca em cima? Coloquei aqui em cima semente de chia, tá? A semente de chia é fantástica, uma fonte generosinha. Uma dieta equilibrada em fibras previne obesidade e previne diabetes. Isso tá claro pra medicina, tá? Não pode exagerar nas fibras, que é o excesso, diminui a absorção de alguns nutrientes. Mas pra exagerar em fibra é muito difícil. Todo mundo come é muito pouco fibra, né? Muito pouco. Então tem que caprichar. O que que tem aqui de açúcar? Eu vou colocar. Vamos lá. Não, tá tudo tão longe. Eu te ajudo, eu ia pegar pra você. Aqui a gordura saturada desse lanchinho. Ó, tá subindo. E o açúcar, tá? Tá subindo tão pouco perto do outro. Pouquinho. Então estamos acabando o dia. Já tá. E olha aqui o jantar. Eu fiz questão de trazer aqui a carne, a carne vermelha, porque as pessoas estão exorcizando muito a carne vermelha e não é bem por aí, tá? A carne vermelha é fonte de gordura saturada. Sim. Só que depende do corte que você escolhe pra comer. Então se você quer... A gordura é muito visível na carne, né? Você visualiza o total de gordura na carne. Então as carnes de cortes gordurosos, picanha, costela, não é interessante abusar. Mas um corte magro pode ser um filé mignon, pode ser um miolo de alcatra, pode ser até um contra filé. Não tem tanto problema, porque a carne é fonte de zinco, de vitamina B12 e de ferro. Então até três vezes por semana não tem problema nenhum. Eu coloquei aqui justamente pra poder chamar a atenção que eu não sou contra. Só coma peixe, só coma frango. Não, a carne vermelha pode fazer parte do cardápio, desde que um corte que não seja gordo, um corte magro e um tamanho que não seja exagerado. Ah, mas eu quero trocar. Eu sou vegetariano, tá? Então troque por proteína texturizada de soja. É uma fonte proteica. Que também vai muito bem. Muito bem, sem problema nenhum. Olha a mínima quantidade. Coloquei o arroz integral e uma saladinha de novo, de salada em duas refeições. Isso é importantíssimo. A gente tem que ingerir pelo menos duas vezes por dia duas boas saladas. Saladas. Com legumes e verduras. Mais meia colher de azeite aqui não tem problema. Nossa. Tudo isso computado de 1.600 calorias. Só isso. E você comeu bem. Pra uma pessoa de 60 quilos sedentária. Se é atleta, se é... Aí é diferente. Aí tem que calcular um pouquinho mais. Você pode aumentar as porções. Aqui, ó. Olha, acabou o dia. O que aconteceu? Eu ingeri tudo proporcionalmente. Olha que bacana. E o açúcar ficou até um pouquinho menos do que o recomendado. Mas praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Isso é um plano alimentar anti-inflamatório. Porque com essas escolhas, olha aqui. Eu trouxe essa tabelinha pra vocês agora visualizarem. Tirar esses copinhos. O plano alimentar em equilíbrio. Lembra que eu falei que a saturada em excesso não é legal? O que nos protege das citocinas poli-inflamatórias é a gordura poli-estaturada, ômega 3 e a mono-estaturada. Olha aqui. Olha aqui. A gordura mono-estaturada, nesse exemplo, ó, que tá aqui em cima, ela tem proporcionalmente uma quantidade maior, ó. 19 gramas em relação aos 11 gramas aqui. Isso. Da saturada e 14 da poli. Então, quanto tem aqui de açúcares? 87 gramas. O total seria 90. Quanto tem de sódio? 2.180 miligramas. O ideal é até no máximo 2.500, 3.000 miligramas, tá? E o total calórico da dieta aqui em cima deu 1.600 calorias. Perfeito. Eu passei fome? Nada. Comi 5 vezes ao dia. Ficou saciado, ficou ótimo. E isso é o que a gente quer ensinar. As pessoas têm que voltar a ter um plano alimentar que nos protege do excesso da citocina poli-inflamatória. Agora, posso comer um pouco de açúcar? Posso até 80, 90 gramas dia. Por dia. Para uma pessoa de 60 quilos. Uma pessoa com menos, pode ser um pouco menos. Isso tem que ser calculado. Mas eu quis trazer um exemplo. Posso comer gordura saturada? Posso, mas 10% do que eu escolho de calorias pode ser saturada. Não pode só extrapolar. Para fugir um pouco dessa regra, que normalmente as pessoas falam do day off. Até ontem eu brinquei, eu falei com uma doutora, eu falei, pode ter o day off, o dia para dar uma descansada e fazer a alimentação completamente errada. Eu recomendo isso. Eu acho que a gente não precisa ser muito radical e muito menos criar uma certa paranoia. Existe um distúrbio dentro dos transtornos alimentares. Carol, que está em fase de estudo e ainda não está sedimentado. Mas tem pesquisadores mostrando que existe um excesso de preocupação com a alimentação que chama ortorexia. É uma mania tão exagerada de querer comer certo que você acaba errando por ficar antissocial. Porque você nunca mais quer errar e você passa a ter um transtorno porque você se sente incomodado porque comeu um pedacinho de carne gordurosa. E passa a não ir nas festas porque vão te convidar, vai ter uma coisa que eu não posso. É, fica muito obcecado. Isso pode chegar ao excesso. Mas de um modo geral, não. A gente tem que se preocupar sim com a alimentação, isso é saudável. A gente jamais vai dizer que isso seria um prejuízo. Escolher certo. Mas um dia da semana, nós temos sete dias da semana, Marisa, não é? Se você acerta cinco e erra dois, eu acho que você está no lucro. Não tem problema nenhum. Se você acerta seis e erra um, quem acerta os sete dias da semana, parabéns. Eu não sei se mora aqui no planeta, tá? Vira aquele montante que a gente viu lá no primeiro bloco. Tem uma pergunta para você. A Maria, um beijo para você. Maria Rutioletli, é diferente o nome dela, bem diferente. Boa tarde, assistindo o programa, percebi que agora irão ensinar o correto. A gente já está ensinando aqui. Pois bem, gostaria de saber o que posso substituir no lugar dos verdes, claros e escuros, porque ela não pode comer nada que contenha a vitamina K. Um beijo, obrigada pela sua participação. Como é que ela faz? Não, não tem problema. A vitamina K, ela vai encontrar, assim, lógico, as melhores fontes são os vegetais verdes e escuros, tá? Mas nós produzimos vitamina K dentro do nosso corpo, na nossa flora bacteriana. Então ela pode ingerir mais pré-bióticos, tá? Isso ela tem que conversar com o médico dela. Porque se você estimular o crescimento da flora intestinal, eles também produzem vitamina K. Em quantidades baixas, mas produzem. Mas existe, em casos extremos, a suplementação. Ela tem que usar, tomar a vitamina K em cápsulas, na dose que complementa o que ela não ingere. Porque as fontes mais generosas realmente são os vegetais verdes e escuros. E tem pessoas que têm intolerância a alguns componentes do vegetal verde e escuro. Não, acontece muita gente. Então ela tem que conversar com o médico dela para ver se ela precisa suplementar e estimular a flora bacteriana dela benéfica. Que ajuda muito na produção da vitamina K e na absorção da vitamina K. Tem mais uma pergunta? Eu achei interessante porque não só a saúde fica debilitada com aquele montante que a gente mostrou. Tem a telespectadora Arlete Chalela, falou parabéns pela matéria. Quero saber se as inflamações provém de tristezas, do emocional. Ela quer saber se desencadeia e se isso também acaba agravando. Pelos estudos, existe uma correlação sim de estresse emocional, estresse ambiental. O estresse pode ser físico, químico ou emocional. O estresse físico é dormir pouco, jornal de trabalho excessivo, excesso de atividade. O estresse químico é poluentes do ar, agrotóxicos, tabagismo, álcool. E existe o estresse emocional, que é a ansiedade, o medo, as frustrações. Existe uma correlação direta de estresse psicológico com alterações do nível de hormônio chamado cortisol. E o cortisol quando se altera, se ele começar a ter um declínio, no começo do estresse o cortisol vai ficando alto no sangue. Se o estresse persiste, o medo, a ansiedade, o nervosismo, por meses ou anos, o cortisol começa a cair no teu sangue. É uma fase que a gente chama de exaustão da glândula que produz o cortisol, que chama suprarenal. Nessa fase de exaustão da suprarenal, o cortisol cai. A imunidade cai, você pode pegar mais infecções e você tem correlações da imunidade, de você ter uma produção exagerada de citocina pró-inflamatória, com alterações nos níveis de cortisol. Então, de um modo indireto, pode contribuir, sim. Pode. É um conjunto de malefícios aí, tendo uma alimentação completamente errada, duradoura, que a gente estava falando um pouquinho, você pode sair. Porque viver é bom demais. Eu sei, você tem todo o direito de comer tudo que você gosta. Coma tudo, mas sem comer exageradamente. Doutor Roberto, muito obrigada. As pessoas questionam, perguntam quando você não vem. Fala, tem que ter. Tem pessoas que deixam de ir no trabalho, no horário, atrasam um pouquinho para assistir. Eu que agradeço. Olha que legal, né? Eu agradeço em nome da Abram, Associação Brasileira de Nutrologia, a gente está tendo uma luta para divulgar a importância da alimentação na saúde humana. Se ninguém tomar providência, em 20 a 30 anos seremos todos diabéticos, ou quase todos diabéticos e obesos. Sim. Então, cabe ao médico divulgar isso. A Nutrologia é uma especialidade que eu abracei com tanto carinho. E eu fico agradecido, a Gazeta e vocês do programa Você Bonita, a Carol também. Um beijo. A Carol está aí a brincar com você, você me chama de Carol o tempo inteiro, mas é bom. Eu acho que ela deve estar assistindo. A Carol é ela, ela mora no coração de tanta gente. Ela não, é cada cantinho aqui, é a Carol, né? Tem a cara dela. E eu agradeço, eu que fico feliz pelo convite. Espero voltar mais vezes. Não, e vai voltar muito mais. Ainda bem que você é bonita, tem o doutor Roberto Navarro. Muito obrigada pela sua participação. Um beijo. Obrigada, obrigada. Obrigada a você.